Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês um C3 GLX 1.48 válvulas flex, veículo do ano de 2012, completo, para-choques na cor, rodas de liga leve aero 15, perfil do pneu 18560, carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva, vou mostrar para vocês a parte interna, detalhe que o frizz da abertura da porta é cromado, possui retrovisores elétricos, travas elétricas e vidros elétricos, banco do motorista com ajuste de altura, bancos em couro, direção elétrica, ar quente, ar condicionado, desembaçador traseiro, veículo com apenas 60 mil quilômetros rodados, está bem bonito mesmo, completo, detalhe que o frizz da abertura dos bancos traseiros também são cromados, os bancos traseiros possuem encosto de cabeça, vidros elétricos nas quatro portas, o C3 que é o veículo ideal para quem busca economia, oferece uma excelente relação em custo-benefício, ideal para o dia a dia, para o trabalho, para a família, essa versão conta com brake light, e lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar, isso garante que você está comprando um veículo de qualidade, em conjunto de qualquer tipo de histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. Está aí, C3, GLT, estou aqui na Classific Carros, nosso endereço é Volcarina Florentina 410, nossa loja é Classific Carros, nosso site é ovocedecarro.com, e nosso telefone é 019-3243-6665. Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso e ainda faz simulação de financiamento, www.vocedecarro.com. Essa classifica carros, negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos ser usado na troca. Vem pra loja, vem!